Música Bispos, coordenadores de pastoral e representantes de dioceses e pastorais de todo o Regional Sul 3 estão reunidos nos dias 1º e 2 de junho na Assembleia Regional da Ação Evangelizadora. A Assembleia iniciou na manhã desta quinta-feira com a passagem simbólica da antiga presidência para a atual. Um momento de agradecer ao trabalho realizado nos últimos quatro anos por Dom José Gislon, Dom Rodolfo Weber e Dom Adilson Pedro Buzin. Em seguida, ocorreu a apresentação da pauta do encontro para todos os presentes. Sandra Zambon, secretária executiva do Regional, fala sobre a importância da participação de todos. É uma alegria contar com a participação de tantas lideranças aqui na Assembleia Regional da Ação Evangelizadora. São respostas que as lideranças das nossas dioceses fazem nesse processo também eclesial. Cada uma nas suas realidades respondendo esse compromisso também de caminhada. Então é um momento muito gratificante de reflexão, de retomada, de caminho, de processos, mas também de encontro fraterno, de tanta gente que fazia tempo que não se encontrava mais e hoje, nesses dias, aqui presente. Então essa unidade também com a igreja, com o rosto da igreja do Rio Grande do Sul presente aqui, nesses dias, através de cada pessoa que se faz extensão, de tantas outras pessoas que cooperam nessa caminhada eclesial. Então realmente a Assembleia é esse momento de encontro, de reflexão e também de renovar essa vontade, esse vigor de caminho através das propostas que a própria Assembleia dispõe. E nós temos nesse ano também a nossa nova coordenação da presidência do regional, também com outros encaminhamentos, continuidade daquilo que já vinha sendo feito, mas também com essa nova proposta de dar novos passos. E isso a gente sentiu a resposta de cada convidado convocado para essa Assembleia aqui presente, essa expectativa, essa alegria e também essa disposição de continuar cooperando nesse reino de Deus que todos nós somos chamados como discípulos e batizados. Na sequência, foi tratado sobre o tema O Caminho Sinodal para as Próximas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora, com o padre Tiago de Fraga Gomes. Então é uma alegria participar desse processo todo que a Cerebíblia está vivendo, da renovação das diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil. E é um processo tão bonito que estamos assumindo da sinodalidade. De fato é um processo de escuta, de participação, onde as regiões, as dioceses, cada comunidade pode participar e dar também a sua contribuição para repensar a caminhada da igreja. E a grande questão que nós estamos refletindo, pensando, é como a comunidade cristã pode se renovar para levar ao encontro pessoal com Cristo. E para isso, repensar a vocação e a missão da comunidade de cada cristão. E por isso que repensar as diretrizes, tendo em vista todo esse processo sinodal, é repensar escutando aquilo que vem da realidade, discernindo com o auxílio do Espírito Santo, para que a gente possa ser uma igreja que atraia, uma igreja em saída. E é tão importante que as dioceses possam, de fato, enviar representantes quando há esses momentos, esses eventos, onde nós repensamos a ação evangelizadora, mas que também esse processo aconteça na realidade. Que cada diocese faça suas escutas, de fato acolha toda essa contribuição que o povo de Deus pode trazer. E que nós nos sintamos igreja, a igreja somos cada um de nós, que possamos pensar que essas diretrizes é para que cada um de nós possa ser uma igreja viva, um evangelho vivo em cada realidade. Então, que possamos, de fato, assumir um processo sinodal, onde nós caminhamos juntos, nos escutamos, discernimos a luz do Espírito Santo, e que essas diretrizes possam depois ressoar nas realidades de cada igreja particular, de cada diocese, chegar nas paróquias, chegar nas comunidades, e nos sintamos parte disso, que nós possamos caminhar juntos, nos escutar, dialogar, repensar a luz da Palavra de Deus, para que depois isso possa também ressoar e possa renovar toda a nossa ação evangelizadora. Então, as diretrizes, atualmente, da CNBB, têm esse anseio de que nós possamos construir uma igreja viva, uma igreja participativa, uma igreja comunidade. É muito importante que as dioceses do Rio Grande do Sul possam participar desse processo de construção das diretrizes, é pela possibilidade de, no primeiro momento, olhar aquilo que a igreja no Brasil está propondo. No segundo momento, olhar aquilo que está acontecendo no espaço de cada igreja particular, de cada diocese, e a partir dali ajudar a igreja no Brasil a pensar a evangelização nos próximos anos. Sabemos que nós temos muitos desafios, mas nós temos também muitas coisas boas, bonitas, potencialidades acontecendo na base da evangelização e que podem contribuir naquilo que se pensa para todo o Brasil. Os trabalhos seguiram com as discussões e apontamentos em grupos, que foram apresentados posteriormente na Assembleia. Legenda Adriana Zanotto